VAMO QUE VAMO! Lentamente ela clica pra mim Rapidamente ela treme o bumbum Lentamente ela clica pra mim DJ Michael Vinicius Quem tem limite é o município Lentamente ela clica pra mim Vai, 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 vai E lentamente ela clica pra mim Vai, vai, vai E lentamente ela clica pra mim E lentamente ela vem subir E lentamente ela vem subir E lentamente ela clica pra mim E lentamente ela vem subir E lentamente ela vem subir E lentamente ela clica pra mim Lentamente, lentamente, lentamente uma focadinha Lentamente, lentamente, lentamente uma focadinha Lentamente, lentamente, lentamente uma focadinha E se pande, pande, cada fôlei E se pande, pande, cada fôlei Lentamente ela quica pra mim Rapidamente ela treina o bubom E lentamente ela quica pra mim Vai, 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 vai E lentamente ela quica pra mim DJ Michael Vinicius Quem tem limite é município E lentamente ela vem subir E lentamente ela vem subir E lentamente ela vem subir E lentamente ela quica pra mim E lentamente, lentamente, lentamente uma focadinha E lentamente, lentamente, lentamente uma focadinha E lentamente, lentamente uma focadinha Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma